Rosga papai, dá uma bala e solta o chão, recebe o Lopiceira a pegada mais segura do Brasil A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Rosga papai, dá uma bala e solta o chão, papai A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Rosga papai A novinha, a novinha, a novinha E a na bala e solta o chão, e o anão só forró, menino E o pé chegou papai Se é o Lopiceira a pegada mais segura do Brasil A na bala e solta o chão 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 E aí